Neste tutorial vamos criar um compartilhamento de pasta em rede doméstica, ou seja, vamos criar uma pasta que possa ter seu conteúdo visualizado e editado por um grupo de computadores conectados a uma mesma rede privada. Os requisitos para realizar este procedimento são ter no mínimo dois computadores ou notebooks conectados a uma mesma rede Wi-Fi e ter acesso como administrador a todas as máquinas que você deseja realizar o procedimento. Primeiramente vamos criar a pasta que se deseja habilitar para o compartilhamento. Ela pode ser alocada em qualquer lugar na máquina. No nosso caso vamos criá-la já dentro da pasta rede, que pode ser acessada através do menu em Windows Explorer ou digitando o IP local no endereço da pasta, como fazemos no vídeo. Com a pasta criada e nomeada clique com o botão direito e em propriedades. Depois iremos até a aba compartilhamento e em seguida no botão compartilhamento avançado. Será aberta então a janela de compartilhamento avançado. Nela você deverá habilitar o campo compartilhar a pasta. Defina o nome do compartilhamento. Este será o nome da pasta que aparecerá dentro da rede. Em seguida clique no botão permissões. Será então aberta uma outra janela chamada permissões. Nesta janela é possível identificar os usuários e o nível de acesso de cada um. Por pré-definição já existe o grupo de usuário todos com permissão leitura. Isto quer dizer que neste momento o grupo de usuário todos tem acesso somente a visualização do conteúdo da pasta. Você pode definir estas configurações como desejar, tendo em mente que se habilitar ou desabilitar alguma ação de algum grupo, esse grupo poderá exercer ou não aquela função na pasta compartilhada. Neste exemplo iremos recriar o grupo de usuário todos para evitar erros do sistema e habilitar a opção de controle total para este grupo. Este usuário então poderá visualizar e alterar os arquivos dentro da pasta compartilhada. Confirme as alterações clicando no botão aplicar e depois em ok para fechar a aba e clique novamente em aplicar e ok na aba de permissões. Agora, de volta à aba propriedades, vá até a aba segurança. Clique no botão editar e abrirá outra aba chamada permissões. Digite no local designado o mesmo nome escolhido para o grupo de usuário. Nesse caso, o grupo de usuário se chama todos. Após digitar o nome na caixa de texto, clique em verificar nome. Nesta nova aba será feita uma verificação caso existam mais de um grupo com o mesmo nome. Selecione o grupo ao qual você se refere e clique em ok, retornando para a aba permissões. Vá até o painel de controle do seu computador, clique em sistema de segurança. Em seguida, clique em Windows Defender Firewall e em ativar ou desativar o Windows Defender Firewall, localizado na porção esquerda da aba. Será aberta a aba Personalizar as configurações. Nesta aba vá até as configurações de redes privadas e marque a opção Desativar o Firewall do Windows. Ao desativar esta opção, será permitido o acesso de outras máquinas a esta, desde que estejam ambas conectadas na mesma rede privada. Sem desabilitar esta opção, é possível somente visualizar a pasta compartilhada, não é possível editá-la. Para acessar a pasta compartilhada a partir de outro computador conectado dentro da mesma rede privada, abra o Windows Explorer e clique na pasta Rede, ao final da lista na porção esquerda da janela, ou digite o IP local no endereço. Se todas as configurações estiverem corretas, a pasta compartilhada deve aparecer aqui. Entre nela e faça testes gravando e alterando arquivos com todas as máquinas conectadas para verificar se tudo está funcionando conforme você deseja.